Vamos falar sobre metrônomo e o que é. Eu falo rapidamente porque esse assunto é mais musical. Então, para quem está só gravando a locução, para alguém que está querendo melhorar o seu áudio nos vídeos, como professores, palestrantes, essas coisas, talvez esse assunto não seja o que vocês precisam. Porém, para os músicos é imprescindível que o metrônomo seja usado. Nós temos aqui no lado esquerdo do Reaper um símbolo. Aqui aparece uma pirâmide com um tracinho. Esse é o sinal do metrônomo. Ou seja, como você habilita e desabilita esse metrônomo? Você clica aqui e clica novamente, desabilita lá. Disable, que significa desabilitado, e enable, que significa habilitado. E o que é o metrônomo? O metrônomo nada mais é do que aquele som, aquele peck, 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 famoso, o famoso clique. Então, se eu der um play aqui agora, nós vamos conseguir ouvir esse metrônomo. Opa, deixa eu só colocar aqui na minha saída de áudio correta, áudio 7.8. Olha lá, que eu uso essa saída de áudio 7.8 para ter a minha monitoração. E eu vou ter aqui o metrônomo. Como que eu ajusto esse metrônomo? Eu tenho aqui acima, no Reaper de vocês, quem não configurou, quem não quis configurar essa barra aqui de status, que é a barra de transporte, que tem aqui o play, o rec, na parte de cima ele vai estar aqui no meio, ele vai estar dessa maneira aqui. Eu pus aqui, above ruler, ele vai estar no default, que é aqui no meio. Olha aqui. Então, você quer ajustar o tempo desse metrônomo? Vamos falar no volume primeiro. No volume desse metrônomo, você clica com o botão direito em cima dele, olha lá, ele vai abrir essa tela e aqui você pode ajustar aqui o volume. Tem um volume maior, tem um volume menor, tem um volume maior da primeira batida e das outras, dependendo do metrônomo que você está usando, do tipo de música que você está usando. Aqui você tem AAB, você pode usar AB, por exemplo. Então, aqui está AAB, você pode pôr AB, ele vai fazer uma outra, ele vai pular os outros dois. Você pode fazer, o que você, você pode pôr uma tercina aqui, A, B, B, T, que é de tercina. Você pode fazer aí o que você quiser nesse princípio. No meu caso, eu quero o A, B, B, B. O que ele vai fazer? O A, B, B, ele vai acentuar a primeira e o B, ele vai deixar um pouquinho mais baixo. Olha lá, entendeu? Ele vai fazer isso aqui. O tempo desse metrônomo, para quem é músico, vai fazer uma música, por exemplo, 120 BPM. É esse tempo. Se você vai, aqui no BPM, você vai pôr 100, Olha só o que vai acontecer. Vai diminuir o andamento. Se eu pôr 50, Se eu pôr 200, Lá na aula de miscelâneos, eu vou passar um vídeo de como você descobrir rapidamente o andamento de uma música. E aqui, mesma coisa para os músicos, vai depender do que a música propõe, que você vai ter aqui o compasso 4x4, 3x4. Ou seja, se eu tiver um 4x4, vamos voltar aqui o tempo 120. Vai ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se for 3x4, para quem não conhece, vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E assim, em subsequência, se for 2x4, estou falando os mais simples, vai ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entenderam? Então, vai ser mais ou menos isso aí. Para que serve o metrônomo? A música nada mais é do que uma matemática. Se eu começo a gravar um instrumento, por exemplo, vamos criar um canal aqui. Colocar para gravar o meu microfone 1. Vamos supor que eu vou gravar um contrabaixo em um tempo de 120. Então, eu vou fazer uma nota por... Eu vou fazer 4 notas por compasso. Então, 1, 2, 3, 4. Seria 1, 2, 3, 4. Se cada notinha dessa que eu gravei, olha só, estiver fora... Vamos por aqui. Você vê aqui. 1, 2, 3, 4. Para cada compasso. Do 3 ao 4, do 5, 6, 7. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma edição. Que nós vamos falar sobre edição. E colocá-las no compasso certinho. Olha lá. Porque se não, o que acontece? Eu vou estar gravando totalmente fora do compasso. A minha música vai ficar um negócio assim, muito ruim. Então, se eu tenho aqui as divisões corretas, eu posso editar isso aqui no compasso correto. Olha lá, o compasso correto. E tenho as divisões do compasso que eu posso atuar. Aqui, olha. 1 por 4, 1 por 8, olha, ele aumentou o tempo. 1, 16, ele aumentou as divisões. 1, 32, aumentou. Porque, às vezes, eu preciso de uma edição menor, dependendo do propósito da música, do que eu estou fazendo. E posso também usar o Sleep or Grid. Nós vamos falar sobre isso na edição. Tá ok? Vocês estão vendo? Eu editei essa minha outra barra aqui, menu de informações aqui em cima. Eu tenho essa. E essa nós vamos aprender também no Micelâneos. Lá no Bonus Track. Não faz parte do curso básico. Mas, se você quiser essas informações sem precisar tê-las aqui em cima. Você tem aqui uma ferramenta, que é a ferradurinha. A ferradurinha, o que significa? Ela que te coloca, ou coloca o seu áudio no grid. Então, se eu deixar ela acionada, quem é o grid? O grid nada mais é do que esses subcompassos aqui. A linha do primeiro tempo e as linhas subsequentes que vêm até o próximo tempo. Então, no meu caso aqui, vamos por aqui, para ficar mais fácil. 1.4, 1 quarto. Para cada compasso, eu vou deixar só essa aqui. Para cada compasso, eu comecei aqui no compasso 1. 1. Eu vou até aqui, o compasso 2. Então, para cada compasso 1, 2, eu vou ter 4 tempos. 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Se eu colocar 8, eu vou ter 8 tempos. 1, 2. E aí, o que vai acontecer? Esse grid é que vai escorregar aqui, sobre os compassos. E se eu tirar a ferradura, ele vai escorregar. Ele é ajustado do jeito que eu quiser. Tá bom? Então, esse é o princípio do metrônomo. Para que ele serve? Justamente para manter a música no andamento correto. E é uma parte mais musical. Se vocês quiserem se aprofundar, tem mais assuntos na internet. Vamos para a próxima aula.